Música Foi aprovado pelos vereadores na noite da segunda-feira o projeto de lei que disciplina a limpeza pública no município de Flores da Cunha e define responsabilidades. A proposição foi encaminhada à Câmara pelo prefeito César Uliã em regime de urgência. Existiam, na verdade, duas leis que previam de forma um pouco mais esparsa a forma pela qual a limpeza urbana deveria ocorrer no município. Mas com o projeto que foi enviado agora, a gente pretendeu primeiro consolidar as lacunas que, no nosso entender, haviam nessas outras legislações e também atualizar essas normas para algumas necessidades que hoje não vinham sendo atendidas, como, por exemplo, a saúde e a segurança dos trabalhadores, dos coletores e da população em geral. Nós não tínhamos um regulamento a respeito de como o lixo deveria ser disposto pela população, o que acabava, às vezes, por má orientação e, às vezes, até de forma proposital, acabava gerando resíduos perigosos na rua. Além do cuidado ambiental, o documento aborda a garantia de segurança dos trabalhadores envolvidos na limpeza pública. Estão previstas ainda posturas que devem ser observadas pela população para a preservação do meio ambiente. Num primeiro momento, nós criamos toda essa regulamentação para que a gente possa incluir essa regulamentação dentro das políticas de educação que já são executadas pelo município. Então, as políticas de educação com relação à disposição do lixo, com relação aos cuidados que devem ser dados ao lixo e aos resíduos produzidos domiciliarmente, eles vão ser incluídos agora nessas políticas a fim de que a população, primeiro, conheça a lei e se eduque para que a população também possa exercer o papel dela de corresponsável para que a gente possa ter uma cidade mais limpa. Está na sua mão economizar. App Meu André Aça, para toda a família. Olimóveis Urbanismo. Há 29 anos, construindo espaços para a sua vida. Fante Bebidas. Vinhos, sucos e destilados.